Pessoal no YouTube, vocês vão me dar mais um vídeo. Hoje eu estou jogando esse jogo, eu acabei de chegar da escola. 5 horas agora. Então tá, vou jogar esse jogo aqui. Sim! Vou dar um corte. Voltei, pessoal. Voltei. Se é cega. Então tá, vamos jogar aqui. Esse joguinho. Então tá, pessoal. Então tá, vou começar round 1. Então tá. Sim! Então tá, galera. Vamos jogar aqui. Eu ainda não jogu esse jogo pra mim saber. Não, entendi. Não, não, não. Pessoal, eu vou morrer. Morri, galera. Fiquei preso. Vou começar de novo, galera. Ah, tá. Vou começar. É, mais ou menos o jogo. Então tá, vamos. Ai, ai, ai. Aê, peguei ele. Não, 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 não. Sai. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escreve no canal. Me ajuda. Receba todos os vídeos novos.